E aí caras, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem, espero que o dia de vocês tenha sido incrível até agora, maravilhoso. Enfim, de qualquer forma, hoje eu tô aqui por causa de um debate, eu quero trazer um debate pra vocês. Enfim, hoje eu tô aqui porque tem um tópico surgindo por aí, você vê esse tópico surgindo muito no Twitter, às vezes eu comento isso com alguns amigos também, que é basicamente se o Orochi antigo é melhor que o Orochi atual. Pois é, não sou nem eu que tô inventando esse debate, se você procurar no Twitter, volta e meia você encontra alguns caras falando isso por aí, que acham o Orochinho atualmente meio cringe, não acham mais graça nele, então hoje eu tô aqui pra comentar um pouco sobre isso com vocês. Então, assim caras, eu vou ser brutalmente honesto com vocês, eu meio que sinto falta da época antiga do Orochinho, sabe, aquela época que ele tinha um humor mais ed e tal, na real o que eu sinto falta dele é ele saindo, destruindo canais por aí, sabe, tipo, pegando alguém e simplesmente ironizando em cima, fazendo gato e sapato da pessoa, sabe, é isso que eu mais sinto falta do Orochi antigo. Mas eu, de fato, consigo entender por que que ele mudou esse jeito dele de ser. Eu acho que se ele ficasse muito tempo fazendo o que ele fazia com o Adam TV, Lucas Lira, esses caras aí, não ia demorar muito pra ele tomar um processo e tomar bem no cu dele, sabe, então eu acho que a mudança no conteúdo dele, sair desse destruidor de canais pra um cara mais light, mais leve de boa, eu acho que é compreensível e foi até melhor, mais benéfico pra carreira dele. Então, hoje em dia, de fato, ele deu essa mudada, essa transicionada de conteúdo, hoje ele é mais calminho, ele só fica reagindo às lives dele lá e tal, e ainda assim eu acho, de vez em quando eu ainda assisto e é engraçadinho, mano, é legal ainda. Eu acho que muita gente sente falta do Orochi antigo muito pela nostalgia da coisa, sabe, porque assim, mano, conforme você cresce, seu humor vai mudando e tal, então, aqueles caras que acompanhavam o Orochi em 2019, 2018, hoje em dia já são provavelmente adultos, ou estão entrando na fase adulta, e você olha hoje e pensa, bah, esse cara já foi mais engraçado, porque na época o seu senso de humor era diferente, conforme as pessoas crescem, elas vão deixando de achar graça de algumas coisas, sabe, é bem normal, mano, e infelizmente isso acontece com certa frequência. Então, talvez seja a nostalgia falando mais alto em algumas pessoas por aí. E pra falar a verdade, eu acho que isso aconteceu um pouco comigo, eu era um cara que acompanhava bastante o Orochi lá nos meus anos de ensino médio, achava engraçado pra caralho, assistia todo dia os vídeos dele, só que conforme eu fui crescendo e meu humor foi mudando, eu comecei a, sabe, não achar mais tão engraçado, achava até meio forçado de vez em quando. Eu acho que a principal época onde eu deixei de acompanhar o Orochi por um bom tempo foi aquela época que ele ficava falando, beije, beije o peixe. Beijo, meu peixe. Beijo, peixe. Agora, beijo. Beije o peixe. E só depois de beijar o peixe, você poderá assistir o vídeo. Vamos, beijo, meu peixe. Beijou o peixe? Ok, agora sente-se aí e vamos ao vídeo. Vamos. Beijo, peixe, amigo. Beijo pra gente continuar. Vamos. Ninguém está vendo você fazer isso. Beijo, ninguém vai ver. Anda. Pra mim aquilo lá, assim, com todo respeito, era forçadaço. Então, desde lá, eu não acompanhei muita coisa dele, sabe, assistia um vídeo ou outro, mas nunca acompanhei mais assiduamente de fato. Hoje em dia, eu ando assistindo alguns cortes de live dele e o humor dele, por mais que eu preferisse aquela época que ele destruía os caras, hoje em dia, está mais light, está mais leve, está mais de boa. É bem legal de assistir, sabe? Dá pra você ainda tirar umas risadas e não é nem um pouco forçado. Em comparação do que era com aquela época do beijo, peixe, está bem melhor. Então, pra mim, resumir tudo isso aqui, eu acho que eu entendo porque que o humor dele ficou mais leve, menos ofensivo e ele parou de ir atrás das pessoas e tentar destruir e ironizar, sabe? Tipo, não ia dar certo muito pra carreira dele, provavelmente ele ia tomar processo. Então, eu entendo ele ter migrado de conteúdo feito, essa transição. Eu acho que, até em certo ponto de vista, foi muito benéfico pra ele e pra carreira dele. Mas eu acho que o mais importante no fim do dia não é o que eu, ou não é o que você acha. Eu acho que o mais importante é ele estar feliz. E pelo que aparenta, ele fazendo as lives, ele dá risada, interage com o pessoal, ele aparenta estar bem, bem feliz. Então, no fim do dia, eu acho que o importante é isso, sabe? Não querendo dar uma de anjinho aqui, mas o importante no fim do dia é você estar feliz com o seu conteúdo e com sua fanbase. Quanto à fanbase dele, hoje em dia, eu acho que deu uma melhorada também do que era quando ele fazia aqueles conteúdos mais ad e tals. Porque, querendo ou não, com aquele conteúdo mais ad de ir atrás das pessoas e ironizar e tals, ele acabou criando um pessoalzinho aí meio pancada da cabeça, sabe? Então, eu acho que até ele melhorando esse humor, deixando mais light, a fanbase dele melhorou junto com ele. Diria que até evoluiu um pouco. E assim, mano, eu deixei esse debate pra vocês na aba comunidade, pra ver o que vocês falavam e tals, o que vocês tinham a oferecer. E eu vou ler alguns comentários aqui que vocês deixaram. Sim, mas o conteúdo dele tá muito bom ainda, sem contar que agora o Zé parece mais feliz. Exatamente, é como eu falei antes, mano. O que conta é o cara tá feliz, eu acho. Quanto mais ele feliz, melhor ele produz conteúdo, mais divertido fica e mais gente ele atrai. Então, é. Acompanhava ele desde os vídeos de Naruto, acontece que todo reizinho precisa descansar. Eu concordo que esse cara é tipo, porra, ia ser uma vida meio agitada, né? Você ficar sempre indo atrás de treta e todo esse tipo de coisa. Provavelmente, provavelmente não é saudável nem pra sua cabeça fazer isso. Ele atualmente é muito melhor. O dia antigamente era forçado e o mano nem dava risada nos vídeos. Hoje o moleque sorri e dá risada de coisa vergonhosa que nem bobo. Ele tá muito melhor agora. É, eu acho que o antigo virou forçado na época do beijo peixe. Antes disso eu não achava forçado. Mas é, eu diria que hoje em dia ele tá bem melhor do que em algumas épocas. O Orochinho perdeu a graça depois desses cancelamentos na internet. Ele tem mais medo de falar, sabe? Ele ainda é engraçado. Cara, eu acho que assim, quando você é muito cancelado, principalmente pelo exército de K-popers igual ele foi, você fica meio rancoroso, meio, sabe? De falar algumas coisas. Você toma mais cuidado. É bem normal isso. Isso tá melhor agora. Porque com a imagem de destruidor de canais dele daquela época e o Morad pesado, criou uma fanbase de 10 anos que xinga e ofende todo mundo e depois fala que é ironia. Por isso o Orochi mudou pra melhorar seu conteúdo. É, eu acho que assim, uma coisa positiva que veio com essa mudança do Orochinho foi com certeza a fanbase ficar meio tóxica. Porque na época, puta merda. Enfim, caras, eu não quero me estender muito nisso aqui. Eu acho que a gente pode concluir isso falando que o que importa no fim do dia é o cara tá feliz e a gente não tem nada a ver com isso, sabe? Alguns gostam, alguns preferem o antigo e tá tudo bem. É questão de opinião de cada um. Mas enfim, eu acho que no mais era isso, sabe? Não tem muito mais a acrescentar a toda essa história. Se você quiser, deixa aí nos comentários o que você acha. Então, é. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa like, comenta, compartilha, todo esse tipo de coisa, de qualquer forma. Vejo vocês por aí. Se cuidem, vamos pela sombra. Até mais. Tchau, tchau. O peixe!